Eu sou de Jesus e tenho certeza de salvação Eu vivo cantando e anunciando para os versões Sei que Jesus Cristo já tem me dado pleno perdão Para onde eu for eu quero levar essa salvação No meu coração o inimigo não tem lugar Porque Jesus Cristo com o teu sangue veio me lavar Para os irmãos essa mensagem eu vou deixar Vamos ficar firme esperando o nosso Jesus voltar No meu coração o inimigo não tem lugar Porque Jesus Cristo com o teu sangue veio me lavar Para os irmãos essa mensagem eu vou deixar Vamos ficar firme esperando o nosso Jesus voltar